Relatos emocionantes de quem teve uma segunda chance. O recomeço. A garra de uma cidade e de um clube de futebol. Um ano depois do acidente aéreo. O SBT Meio Dia desta quarta-feira é especial. Vamos falar da tragédia e mostrar como essa comunidade supera o trauma e é exemplo de força e união. SBT Meio Dia. Hoje, às 11h30.